Salve de casa! De casa, nós estamos fazendo um barato louco. Tchau! O que é isso? 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 7 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 15 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 18 18 19 19 19 19 19 19 20 20 Ó, chamando a farofa. Isso é pra farofar, né? Ah, farofa. Ah, Bruni. Mais uma, mais uma. Não! É o game! Cadê o próximo? Fá! 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 Fá!